Ande com todos, falem com poucos, mas confie apenas em método natural para crescer até oito centímetros, clique aqui. Não confie em ninguém, exceto pelo Speedwagon, você sempre pode contar com o Speedwagon. Lucas Inutilismo fez primeiro, Miranha no Miranha Verso, há dois anos. Padre, salvar uma criança se afogando. Segunda Guerra Mundial Você acredita em gravidade? Não. Eu misturando os desinfetantes para passar pano na casa. Minha mãe chegando em casa tarde, cansada. Meu pai chegando em casa cheio de fome e mau humor. Eu que esqueci de colocar o frango para descongelar. Truco nessa desgra... Vamos acabar sendo preso por causa dele. Ah não, mano. Não dá para chamar ele para jogar, não. Tica, sua família está procurando você. Órfão. Nunca carregou o celular assim e quer falar que é cria. Era rapadura mesmo, desculpa pelos chutes nas costas, Matheus. Matheus, nem doeu. Terraplanista. Isso não prova nada. Meus dois últimos neurônios queimando depois de eu mandar bom jogo para essas torretas. Pessoas que compraram por 225, estão mudando o preço do Fanaf. Agora eu vou comprar o Vasco. Pra que isso, Playstation? Troféu conquistado. Você tem amigos? Assistindo Jojo em casa antes e depois. Hoje em que o Luffy viu que nem tudo é virar o rei dos piratas. Tom pode ventar para os dois lados ao mesmo tempo. Vôlei é só batata quente no modo profissional. Pessoas que jogam vôlei. Não, sou o Laulicon. Oi, seu velho. Quase casada. Oi, Kakunhon. Casada? Oi, Kakunhon. De novo, né? Música pra você cagar em menos de dois minutos. Funciona mesmo. Pena de comecei a escutar no ônibus. Um concreto sauro comendo vergalhão. Você não é o menino que maltratava os brinquedos em Toy Story? Tobey Maguire como Homem-Aranha. Tobey Maguire na vida real. Quando você descobre que o presente era para o outro bebê da casa? Fui fazer comida e queimei o ovo. Nunca mais faço comida pelado. Cinco segundos para deixar o like, se inscrever ou... Dez anos de azar. Quando você tenta fazer um ursinho fofo e acaba fazendo um alien doente? Meu Deus, que bizarro. Eu entendendo a imagem quatro anos depois. Marcha comunista. Ainda vou te achar, vendedor da OLX. Eu entendendo uma piada adulta que eu não devia ter entendido. Minha mãe. Meu pai. Sapatinho. Sou pobre. Celbit está digitando. Anda e não para. Idade para tudo. 15 anos. Primeiro beijo. 17 anos. Perder a vida. 18 anos. Primeiro namoro. 23 anos. Aude da felicidade. Em média, 26 anos. Casamento. Em média, 26 anos. Filhos. Que? Bert, vamos brincar de esconde-esconde? Se você me achar, pode comer meu goo. Se não me achar, estarei no armário. Ela disse. Alô. E você ficou duro até agora. Oh, não. Pô, Kakion. Para que comer tanto assim? Parece que você tem um buraco no estômago. Você é louco? Nossa, como você está gozado hoje, hein, Jotaro? Sua infância foi Free Fire e Fortnite. Minha infância foi Bom de Guerra e Crash. Não, nós não somos iguais. Eu gosto de... Você gosta de... Eu não me chamo igual. Italianos da idade da pedra. Pizza de pedra. Nego Ney. Eco de Arcane. O cara que usa esse zack já perdeu sua alma há muito tempo. É grande, não é? Gasolina a 7 conto. 480p. 4k. Preciso parar de gastar meu dinheiro com besteiras. 15 minutos depois. Mãe, compra pra mim na volta. Não, eu vou comprar agora. Caraca, mãe. Mulheres quando estão sozinhas. Homens quando estão sozinhos. Hum, tantas mãos boas. Risada. Eu morro no Nether. Piglins. Eu vou ficar com isso aqui. O futebol que me falam. O único futebol que eu realmente entendo. Aceitas? Meu cachorro quando olha pra minha perna. Acasalamento. Cá, 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 cá. Quando você finalmente cria a coragem de chamar ela pra sair. Mais ela chega sem os filtros do Instagram. Bonito, descolado e careca. Meu amigo comendo mexerica pelado. Eu enfiado o dedo no rabo dele. Personagens muito bacanas que ganham poderes comendo coisas estranhas. Tô me sentindo tão feia. Você não é feia, amiga. Você é linda. Eu super comeria seu rabo. Mãe, decorei meu CPF. Cura a vida. Cura a vida. Acaba com os PVPs e a fome mundial. E aí, mano. Você curte BTS? Não, mano. Que isso? Brasil Truck Simulator. Homem só pensa naquilo. No quê? Trabalhar muito e dar uma vida melhor do que a que eu tive pro meu filho? Que ainda não nasceu? Sim, só pensamos nisso. Acabei de comer meu pão e ainda tem café na xícara. Vou ter que comer outro pão. O conselho decidirá seu destino. Apresento a vocês o dragão guerreiro. Tio, depois de saber que não era só a ceia de Natal que eu comia. Eu. A cama quando eu quero dormir. A cama quando eu quero levantar. A cama quando eu jogo o celular. Meus amigos no ensino fundamental. Eu vou ser médico, arquiteto. Todo mundo no final do ensino médio. Sou ruim em matemática. Mas em português eu destroio. Feministas. Não somos objetos. Roblox. Foda. Mulher. Grátis.